No momento, a Irlândia vai conversar com a advogada e logo depois vai ser dado início aqui a reconstituição de tudo o que aconteceu aqui na casa. Aqui ao lado direito, aqui, já estão os legistas, também a polícia civil. Todos os detalhes da reconstituição do crime vai acontecer daqui a pouco. Antes disso, a Irlândia está conversando com o advogado, como você vê nos detalhes. A advogada, neste momento, conversando com a Irlândia e, na sequência, vai começar a reconstituição do crime. Depois de um longo tempo de conversa da advogada com a Irlândia, agora a expectativa para o começo da reconstituição do crime. A advogada, doutora Diner, já conversou com a Irlândia. Doutora, quais foram as orientações para a Irlândia neste momento? A Irlândia tinha o direito de ficar calada, só que é uma oportunidade que ela está tendo de mostrar para a polícia civil o que realmente aconteceu lá. Se ela não quisesse fazer, se ela não quisesse participar, ela teria todo o direito. Mas a Irlândia é a principal interessada em demonstrar o que realmente aconteceu. Ela está disposta em trazer todos os detalhes para a polícia? Todos os detalhes, vai participar da reconstituição. Inclusive, a única questão que eu me aproximei dela para falar foi que a família está aí, acredita nela, e que com o tempo, depois do processo, a gente vai mostrar o que realmente aconteceu. Tá certo. Obrigado, doutora Diner, advogada do caso. A polícia civil já está aguardando ali. Em instantes, vai começar a reconstituição. O primeiro a participar da reconstituição foi o pai de Irlândia. Logo na sequência, veio a possível vítima, que passou a ser investigada pela polícia civil. Irlândia ficou por mais de duas horas na casa. A polícia técnico-científica fez questão de restaurar novamente cada momento do fato. Principalmente, o momento em que Irlândia e Matheus ficaram sozinhos dentro da residência. Neste momento, o pai saiu, pedindo socorro. Foi então que a polícia foi acionada. Para a delegada do caso, a reconstituição pode ser mais do que prescindível para a finalização das investigações. Nós queremos estabelecer as versões plausíveis com os fatos que foram narrados por ambas as partes. A presença dos dois é fundamental para esclarecer se esse fato foi realmente planejado ou se foi realmente um assalto seguido sequestro? Na verdade, a presença dos dois é importante para a gente esclarecer a verdade. Nós estamos buscando o que realmente aconteceu. Então, é para isso que está sendo feita a reprodução. Onde entra o pai nessa história? Ele também estava na dinâmica no início. O fato aconteceu há cerca de duas semanas, aqui no Veneza, bairro da região leste da cidade de Rio Verde. A princípio, era tratado como um assalto seguido de sequestro. Porém, a situação passou a mudar e a, até então, vítima passou a ser investigada. Por isso, da reconstituição do fato, aqui na casa onde aconteceu tudo. Matheus Oliveira, acusado de tentativa de assalto e também do possível sequestro, foi o último a participar da reconstituição. Foram mais de duas horas também dentro da residência. Na oportunidade, ele fez questão de contar cada detalhe à polícia técnico-científica. Agora, cabe à justiça definir o parecer de cada caso. Se foi realmente um sequestro, ou se Irlândia, juntamente com Matheus Oliveira, teria combinado tudo.